De uns anos pra cá, todos os componentes do estúdio viraram programas. Os instrumentos, os efeitos, a mesa de som, gravadores... Todos se tornaram programas de computador. E o mais interessante é que todos os programas são acessíveis por todos. Se todo mundo tem todos os recursos, o que vai diferenciar hoje em dia um bom de um mau estúdio, um bom de um mau produtor? O conhecimento. O bom estúdio hoje em dia não precisa ter aqueles equipamentos milionários. Ele precisa saber usar bem o software que todo mundo tem. Em vez de ficar copiando e colando presets, ele tem que saber dominar os conceitos que estão presentes naquelas ferramentas. Ao mesmo tempo, o produtor musical, sério, não é aquele cara que vai ficar na decoreba imitando padrões. Ele vai estudar, ele vai desenvolver sua musicalidade, ele vai dominar as ferramentas de produção pra poder sempre buscar chegar à sonoridade que ele tem em mente. Isso você consegue estudando, buscando uma escola como o Home Studio, onde você pode desenvolver o seu talento, desenvolver o seu conhecimento sobre as ferramentas todas de produção e chegar sempre onde você quer. O que é isso? O seu som. O Home Studio visa te dar total autonomia pra você buscar chegar sempre à sua sonoridade, dominando tecnologia com sentido musical. Venha estudar conosco!